Esse mato. Espeta. Pois é. Ai, cuidado, tem muito espinho. Tá bom. Ai, eu não sabia que existiam tantos... Ai, ai, nossa, tantos tipos de acássia assim. Eu li que existe, tipo, mais de 100 espécies de espinhos aqui. Ai, meu Deus, jura? Eu não sabia. E nem queria saber disso. A Marisa é ótima e super de boa. A gente se deu muito bem. E eu tô ficando muito animado com isso. Olha, tem um rebanho por ali. Tá vendo? Todo o movimento ali nas árvores. Pertinho, que loucura. Fica bem atenta porque a gente tá num lugar aberto. É, tudo pode ver a gente aqui. Esse parece um bom lugar pra leões ficarem... É, tem muito lugar pra se esconder aqui. E cobras. Não tem muita visibilidade. É, então vamos fazer silêncio, é melhor. E ficar de olhos bem abertos. Tem muito bicho pastando por aqui. Ah, uau. Tá tudo inundado aqui. Tem um buraco bem grande aqui. É rastro de hipopótamo. Eles são bem imprevisíveis e podem atacar. A boca deles tem uma abertura enorme. Hipopótamos conseguem abrir a boca a 180 graus por causa da localização das juntas da mandíbula. Eles têm muita força na mandíbula, então eu respeito demais e eu não quero invadir o espaço deles. É bem fundo, então a gente vai atravessar bem rápido. É. Parece que tem uma trilha boa por aqui. Tem. Eu espero que a gente esteja chegando. Você tá bem? Olha, eu tô vendo água. Ai, meu Deus. Sim, finalmente. A gente conseguiu. Ai, que demais. Um corpo d'água bem grande. É. Que bom. Olha os hipopótamos. Tem um monte deles. Ai, meu Deus. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aham. E uma doca. Tem uma doca. Caraca, quê? Como assim? Que loucura. Eu quero ir lá dar uma olhada. É um abrigo já pronto. E deve estar numa boa localização, já que alguém construiu ali, né? É meio assustador. Conseguiu? Sim. Que demais. Há quanto tempo você acha que ela foi abandonada? Há uns 30, 40 anos. Talvez. Por gerações, tribos locais construíram cabanas de grama onde moravam enquanto pescavam nas águas da região. Uma seca devastadora, há muitos anos, fez com que fossem embora. Tá bem frágil. Então a gente tem que andar com muito cuidado. É. Uau. Ai, tá tudo balançando. Tá sentindo? Tô. Essa madeira não tá boa. Serve como lenha. Não vai cair. Não vai cair. Eu não sei se é um bom lugar pra gente construir nosso abrigo. Eu acho que o teto não é alto o bastante. Pelo menos pra uma fogueira. A gente vai ter que pensar nisso. Tá bem velho, ressecado. Tudo aqui é inflamável. Sim. Então isso é um problema, porque a gente precisa de uma fogueira no abrigo. E tem muitas vespas aqui. Então... Ah, sim. Tipo... Tipo de vespoleira. Vamos seguir? Tá bom. Mas que pena. É muito bom saber que tem uma estrutura por perto, mas a gente não tem como aproveitá-la, porque ela tá praticamente desmoronando. Vamos passar a maior parte do tempo no abrigo. Não sei se eu quero passar a maior parte do tempo numa estrutura de madeira caindo aos pedaços.